Elas gostam de se envolver Onde tem uma putaria Sou dois feio, eu tô lançando Essa daqui pra novinha Elas gostam de se envolver Onde tem uma putaria Sou dois feio, eu tô lançando Essa daqui pra novinha Mas primeiro fique calma Na posição relaxa É só ficar de quatro É uma catucada braba É uma catucada braba É uma catucada braba Somente pra novinha Separada e abusada É uma catucada braba É uma catucada braba É uma catucada braba Eu sei que tu quer Uma catucada braba Uma catucada braba Elas gostam de se envolver Onde tem uma putaria Sou dois feio, eu tô lançando Essa daqui pra novinha Elas gostam de se envolver Onde tem uma putaria Sou dois feio, eu tô lançando Essa daqui pra novinha Mas primeiro fique calma Na posição relaxa É só ficar de quatro É uma catucada braba É uma catucada braba É uma catucada braba Somente pra novinha Separada e abusada É uma catucada braba É uma catucada braba É uma catucada braba Eu sei que tu quer É uma catucada braba 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 É uma catucada braba